E aí E aí Por favor Rá, 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 rá É você que tem dois Rá, 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 rá Não, tem que ser de dois filha Tem que ser de dois Você pôs cinco créditos Não pôs nada Não? Não Passa o crédito Não é o contrário que tem que passar? Vamos ver Foi Mais um, vai É o contrário, você passou A fita pra baixo Não, a fita Já começou ou não? Vamos lá Não, vai Sustou Não, vai É só É a É a É a É a Optimus, você está bem atingindo! Fufinho, abaixe tua arma, Fufinho! Atire para baixo! Os dois em um só, João! Chegou eu! Vamos, vamos! Não está descendo! Tem que atirar na cabeça e no ombro! Vai, vai na cabeça, formiga! Na cabeça! Alguém morreu! O que é? Eu vou rir? Eu vou rir? Os dois morreram! Não, eu atirei aí, como que eu morri? Vai, chega!